Matemática Rio Questão 155 da Prova Azul do Enem de 2016 Vamos comigo? Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Esses alunos são meio doidos, hein? Qual é o esboço obtido pelos alunos? Então, aqui está a cadeira. Só que você repara que essa cadeira aqui, a gente está vendo ela frontalmente. Tem que tomar muito cuidado, muita calma nessa hora. Ele quer a vista lateral, né? A cadeira ficou apoiada lateralmente na parede, beleza? Então, a vista lateral. Ele está falando aqui, vista lateral da cadeira fechada. Então, imagina essa cadeira fechada e virada na lateral. Qual vai ser a projeção dela? O que o aluno desenhou ali? Olha só, é o seguinte. Quando a gente fechar a cadeira, repara que ela aqui embaixo, nos pés dela, tem esse troço aqui, né? Tem aquela madeirinha que vai ficar na horizontal. Então, aqui eu já consigo excluir a letra A. A letra A não tem aquela madeirinha na horizontal. Eu já posso excluir também a letra D. Mas, professor, aqui não faz um X? Olha aqui um X aqui, olha o X aqui, professor. Faz o X. É claro que não. Repara, de novo, vou falar para você. A vista é frontal. A gente está tendo essa vista aqui de frente para a cadeira. E o que o aluno desenhou foi a vista lateral. Ele estava vendo a cadeira por aqui assim, olha o olho do aluno aqui. O aluno estava vendo a cadeira por aqui assim, beleza? Então, não vai aparecer esse X ali, está claro? Então, eu já posso eliminar a letra D também, já posso eliminar a letra E, não vai ter X nenhum. Então, só pode ser a letra C. A gente já mata aí a questão, é ou não é? Já matou aqui, a resposta é a letra C, beleza? E você consegue perceber exatamente que é assim. Quando eu fechar o acento da cadeira, que eu vou fazer aqui de vermelho, esse acento aqui, ele vai ficar dobrado. Sim ou não? Ele vai ficar dobrado e vai virar um retângulo, certo? Repara que é isso daqui, exatamente. Está aqui. Aquilo que eu fiz em azul, essa madeirinha aqui em azul, é exatamente essa partezinha aqui, certo? E repara que vai ser exatamente isso. O braço da cadeira é um pouquinho maior aqui que esse pedaço de madeira aqui, que você consegue perceber, né? Está aqui esse pedaço de madeira, o braço é um pouquinho maior. E essa outra madeirinha aqui que apoia o acento, também é um pouquinho maior. Então, está aqui e aqui, né? De fato, a resposta aqui, galera, é a letra C de quê? Muita gente ecoou a minha voz em sua cabeça enquanto estava fazendo a prova do Enem, porque é a letra C de caraca! Compreendi a solução e junto com o Procópio, eu vou garantir a minha nota alta no Enem. É isso aí. Você está me assistindo aqui agora? Gostou da resolução? Senta voadora no like, compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos juntos sempre rumo ao seu sucesso! E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!